então eu esqueci de falar bom dia né bom dia botânicos amadores bom dia botânicos olá galera essa daqui é o seguinte até medo mexer com ela botânicos amadores está começando o jornal das 7 do canal quintal verde tv primeiro bloco galera é época da gente trabalhar com as suculentas todos os barulhos lá embaixo deve ser na construção do lado e temos que fazer todas as as inspeções muda que são necessária que agora é época temos aqui várias aqui e eu vou colocar o vídeo aí delas mais aproximada para vocês verem como é o a sua a sua formação dá um zoom melhor para você ver o seu formato ok veja o vídeo aí living in the same israelita no stop in this flame cuz I came to the game and I changed it to play how I like rearranged it to my own domain yeah got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great Popping off, singing straight, never stopped, never changed All the squad here to play, and I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I made Por vocês, não... Até eu não tenho muito conhecimento dos nomes Suculenta é uma variedade enorme Mas vamos focar naquelas que nós temos E identificá-las para vocês Essa daqui, ó Deixa eu pegar ela aqui Essa daqui é a lágrima de bebê O nome científico é... Soreiola, Soleirolia, Soreirola Aham, é difícil os nomes científicos É Soleirolia, Soleiroli Passei Essa passou Essa daqui Graptovelia Fantome Está naquela horde lá do vídeo que passou Essa pequenininha aqui Que não quer aparecer É a Echeveria Piacocchi Desmentiana Essa daqui é a Via Láctea Echeveria Echeveria Milky Way Graptovelia 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 Milky Way Essa daqui é o Sedum Mendonzai Essa daqui é a Echeveria Íbida de binguim Aí vocês vão ver por que ela fica assim Assim ela ficou aí nesse formato E aqui nesse formato Depois nós vamos explicar tudo isso aí pra vocês Uma a uma, detalhadamente Vamos falar sobre propagação A origem Exposição solar As regras Como é que ser feita E tudo, tudo Falar tudo sobre ela Sobre a vida dela Fazer um histórico Essa daqui Vejo formatos daqui Essa daqui é a Tito Buns Uma graptovelia Chamada planta porcelana Essa daqui que está com hache floral É a HB Azul Uma, um híbrido Se parar de balançar Vocês vão ver as florinhas As florinhas Meia, meia laranjada Meia rosa Meia vermelha HB Azul Essa daqui é a Tito Buns Este velho é por lux E essa daqui Deixa eu aproximar melhor Pra vocês verem O formato dessas folhas Veja o formato dessas folhas Essa daqui é a Lovely Rose Essa daqui Nessa colônia É Graptopetalum McDougall McDougall Veja como é que são as suas folhas Cada uma com a sua particularidade E essa daqui é a Fred Ives Vamos falar detalhadamente como ela se propaga Temos um Temos uma propagação dela Feita na linha Todas elas dá pra fazer na linha McDougall não vai dar, né? Mendonça também não vai dar Porque é pequenininho Cedro burrito Também Não tem condição Muito pequeno Mas essas que tem as folhas maiores Que nem a Tito Buns Assim, ó Essa daí Dá pra fazer na linha Tem umas folhinhas delas aqui, ó Caídas aqui Um animal passa ali Volta e meia vem uns Eu falava gambá Mas ele chama Saruê Saruê O gambá parece que é maior Saruê menor Saruêzinho Esse bichinho pequeno assim Parece um rato Mas não sei o que ele vai fazer lá Porque diz que ele é Ele não come plantas Não sei o que ele vai fazer lá Vai procurar alguém lá Talvez ele pegue as aranhinhas Que parece Ok, galera? Então isso daqui Será a tarefa Será a tarefa A partir De amanhã No domingo Será A tarefa Da semana toda Vamos falar sobre todas elas detalhadamente Se essa daqui é uma parte Que tem aqui Se você se interessou Fica atento aí Para os próximos vídeos De domingo Segunda-feira Terça Quarta Quinta Sexta Vai atravessar a semana Vamos falar tudo sobre elas Vou falar mais detalhadamente Fica mais didático Mas no segundo bloco Nós vamos Voltar na Voltar na Na rosa De ver Teve um probleminha Com um aí Nós fizemos um procedimento lá Nós vamos Detalhadamente O que ocorreu E vamos Consertar Ok Vamos falar até De um seguidor aí Que Fez um procedimento De rosa Ok galera Então eu vou deixar Aqui No Cards Eu vou deixar aqui no Cards O plantio De Da Fred Yves Nós fizemos na linha Brotou na linha Nós fomos lá e plantamos Estava toda Cheia de raizinho Já com o brotinho Já aparecendo Surgindo Já Porque ela emitiu A raiz Ela já emite O brotinho E como nós Tava hidratando O borrifador Ela recebia água Constante Na linha A linha Ficou um varal Assim Vocês podem conferir Aí no vídeo No Cards E depois Nós fizemos O plantio Dela Lá no pneu Mas isso Daí É no Vídeo Retro 015 Ok Não Tá errado O 084 Foi o plantio 084 Foi o plantio Que nós fizemos No pneu Da Fred Yves E aqui No 015 Esse daí Foi a reprodução Na linha Ficou um varal Feito na linha E plantio No pneu Agora Tá bom Ok galera Eu sou Nelson Guerra Do canal Quintal Veja TV Mostrando um pouco De suculentas Que nós temos Você deveria Filmar A tua suculenta E postar Talvez você tenha Algumas variedades Que nós não temos Deve ter umas 300 mil Suculentas Aí pelo mundo E você deve ter Alguma aí Que nós não temos Filma aí A tua aí E posta E coloca no comentário Filmei e postei Veja se ficou bom A gente vai dar nota 10 Ok Eu sou Nelson Guerra Do canal Quintal Veja TV Mostrando Um pouquinho De Nosso conhecimento E facilitando A tua vida No cultivo De Suculentas Ok Se você chegou agora No canal Quintal Veja TV Querendo ver Suculentas Temos Muita variedade Aí Se for fazer De suculenta Vai atravessar O Inverno A primavera O verão E E o inverno Outra vez O outono e inverno Vai atravessar Tudo outra vez Mas nós vamos Tentando acelerar E vamos ver O que dá pra fazer Ok Então se você chegou Agora aí Se inscreve Põe todas Deixa o like Pra pagar o pedágio Do vídeo Que é necessário Ninguém trabalha de graça Nem relógio Então deixa o like Porque aí O youtube vai vendo Que o canal É mais importante Do que aquele jornal Da sete Lá da TV aberta Aí ele vai mandando Pra mais pessoas Ok Aqueles canais De horrores Lá Ok Então Então Sabadão Quem vai trabalhar Ainda hoje Meio expediente Fique tranquilo Que eu recebo O segundo bloco E os shorts Pra você Vê na hora do almoço Depois do almoço É foga Depois do almoço Nós vamos jogar uma bolinha E os amigos Tentar jogar uma bola Tentar jogar Eu jogo Eu jogo de 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 Mandou O que a gente faz Às vezes Ok Então Forte abraço Vai ser Vai vir o Segundo bloco Aí Falando sobre Uma roda exerta Um problema Que houve aí E você Deixa o like Se inscreve Compartilha Põe todas Ó Compartilhamento É excelente Porque Muitos seguidores Chegando E é através de vocês Tá Compartilha A pessoa Pô gostei E já se inscreve E aí A gente vai Atingindo mais pessoas Que precisam de Fazer uma Terapia botânica Arrumar um hobby Pra Uma vez por semana Você Ter cuidado Com alguma planta Ser vivo Ser vivo Esse é o bioma Nosso planeta A flora A flora Do nosso planeta Todos os biomas Existem Existem Plantas Existem a flora Por isso que é o Planeta Verde Planeta Quintal Verde TV Ok Forte abraço Vamos pro próximo então Tchau 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 Obrigado.